Nas paragens da história o passado É de guerras, pesar e alegria É vitória pousando Suas asas sobre o verde da paz Que nos guia Assim foi que nos tempos escuros Da conquista apoiada ao canhão Nossos povos plantaram seu berço Homens livres na planta do chão Amazonas de bravos que doam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mais vida e riqueza Hoje o tempo se faz claridade Só triunfa a esperança que luta Não há mais um mistério E das matas o rumor de alvorada se escuta A palavra e ação se transforma E a bandeira que nasce do povo Liberdade há de ter no seu pano Os bilhões destruindo de novo Amazonas de bravos que doam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mais vida e riqueza Tão radioso amanhece o futuro Nestes rios de pranto selvagem Que os tambores da glória Despertam ao clarão de uma eterna paisagem Mas viver é destino dos fortes Nos ensina a lutando a floresta Pela vida que vibra em seus ramos Pelas aves, suas flores, sua festa Amazonas de bravos que doam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mais vida e riqueza